Salmo 20, versículo 7 Salmo 20, versículo 7 O campeonato brasileiro, a Libertadores, a contratação do zagueiro, os dribles do Neymar O próximo hit do MC Guimé Aí você está perdoado Mas se você tem acompanhado aí, você vai ver que a meta do governo para a inflação em 2015 Era de 4,5% Com teto de 6,5% Estamos fechando aí 2015 com 10,96% de inflação O que isso significa? Significa que o nosso dinheiro está perdendo valor É aquele negócio, né? Você com 100 reais, alguns anos atrás, você ia no mercado E comprava lá 10 itens, vamos supor Entre eles lá, leite, pão, verduras, carne, enfim Aí hoje você vai no mercado com os 100 reais, com os mesmos 100 reais E você compra metade disso Então o dinheiro está perdendo valor Outra coisa também que o governo conseguiu estragar foi o PIB Que é a soma de tudo que é produzido no país durante o ano aí Que enquanto, por exemplo, a China teve um crescimento de 7% O Brasil teve um recuo Teve uma queda de 3,6% Então ao invés de crescermos, nós retrocedemos Bacana, né? Outra coisa bem legal também foi a questão do IDH Que é o Índice de Desenvolvimento Humano Que ele mede aí a qualidade de vida das pessoas Levando em consideração a saúde, a segurança e a renda Isso daí em cada país O Brasil está fechando em 2015 75% no ranking Não sei como é que... Como é que... Como é que pronuncia isso, é? 75º lugar? Pasme, senhores Estamos atrás aí Venezuela Argentina México Mano, nós estamos perdendo até pro Sri Lanka Para vocês conseguem entender Que nós estamos... O IDH do Brasil é menor do que o do Sri Lanka, velho Vou deixar para vocês do lado aqui, ó O ranking do IDH ao longo dos anos aí do Brasil Que é filme de terror Isso sem falar, lógico O dólar já bateu na casa dos 4 reais Desemprego teve a maior taxa desde 2003 Já bateu na casa dos 8% Então, cara Continua aí curtindo a tua novelinha Continua curtindo o teu futebolzinho Os dribles do Neymar Contratação para Libertadores Com o teu funk escroto Só depois você não pode reclamar Da gasolina estar na casa dos 4 reais Aumento em tudo que é produto no mercado O preço dos carros é um absurdo Então, cara O Brasil está indo para a UTI mesmo Nós precisamos aí Cara, a gente precisa orar muito Pelo nosso país Que Deus tenha misericórdia E também não precisa só Não adianta só orar Porque não vai vir nenhum anjo E nenhum ser espiritual lá Para governar o Brasil Mas é isso aí, galera Hoje foi um vídeo mais Mais informativo Eu precisava passar essas informações Para vocês aí Se esse vídeo foi útil para você Deixa um like aí Se quiser compartilha também Que aí você está ajudando o canal De certa forma E até quem está aqui vendo Falou! Tchau! 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 Obrigado.